Errar pelas tuas cenas, perseguir-te em vão, que me importa o desgaste, a espera que me mobiliza é puro nomadizo, incontáveis as vezes em que pude partir imaginariamente, seu itinerante, me dizer adeus para te encontrar, vivo dessa repetição de me perco, devaleio que me leva, voragem, quero o excesso, quero, eu te quero muito. Obrigado.